Hoje eu vou barrar toda noite Numa farra de quintal Hoje eu vou experimentar a sorte Que ninguém me leva a amar Ninguém Hoje eu vou barrar sem limite Vou esquecer da sinusite Dos problemas da semana Hoje eu não caio na cama Vou dançar até Não aguentar meu pé Vou saber como é Vou esquecer você Venha o que vier Vou dançar até café Outro dia pra viver Nessa dança eu quero ver Todo povo mandor ler Hoje eu vou barrar toda noite Vou começar na sentada Aquecer na madrugada De manhã sai a porrada Que começou na confusão Por causa da namorada João cometa João cometa Matheus Pelé do Zangato Também já punham de lado Nas palavras do poeta Na de casa do manhado Vou dançar na madrugada Vou dançar até café Não aguentar meu pé Vou saber como é Vou esquecer você Venha o que vier Vou dançar até café Outro dia pra viver Nessa dança eu quero ver Todo povo mandor ler Meu povo Esse grande tumbador Cota Joãozinho Morgado Filho de um tocador Sanfoneiro Mestre Geraldo Sua mãe a lavadeira Ensinou sua primeira Canção de uma vida inteira O Semba como hoje é chamado O Semba como hoje é chamado Vou dançar até Não aguentar meu pé Vou saber como é Vou esquecer você Venha o que vier Vou dançar até café É outro dia pra viver Nessa dança eu quero ver Todo povo mandor ler Vou dançar até Não aguentar meu pé Vou saber como é Vou esquecer você Venha o que vier Vou dançar até café É outro dia pra viver Nessa dança eu quero ver Todo povo mandor ler Mandor ler Mandor ler Não aguentar meu pé Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Legenda Adriana Zanotto